Aprender para crescer. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no quarto trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos, o governo divino em mãos humanas. Comentarista, Osiel Gomes. E nas lições bíblicas jovens, poder, cura e salvação. Comentarista, Henrique Pesch. A CPAD possui um currículo completo do berçário à fase adulta. Confira! Berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, discipulado, ensino bíblico ortodoxo, orientação pedagógica e didática. Material de apoio aos professores como pasta de visuais com ilustrações indicadas para complementar as aulas das revistas, livros auxiliares das lições de jovens e adultos. Revista Ensinador Cristão, com subsídios e sugestões de novos métodos educacionais criativos e eficazes e muito mais. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira agora pelo telefone 0800 021 7373 ou pelo site cpad.com.br. CPAD, a editora da Escola Dominical. Subsídios Lições Bíblicas Lição 9 A conversão do centurião e de sua família Após o senhor, prezado professor, prezada professora, com alegria retornamos a mais uma aula da Escola Dominical Classe dos Jovens, falando sobre o livro de Atos, agora na lição de número 9, onde vamos falar sobre a conversão do centurião e de sua família. E este capítulo trata exclusivamente da conversão de Cornélio, não é aquele gentil, piedoso que o mesmo evento ainda é discorrido em Atos 11, que nos mostra a importância deste evento, da conversão deste gentil para a história e para o início da igreja naquele momento. Foi uma conversão de um centurião romano que se traduziu em um divisor de águas para a aceitação dos gentios na igreja, porque até então os próprios apóstolos, discípulos pregavam prioritariamente aos judeus e muitos querendo que eles se tornassem prosélitos. Primeiro o judaísmo, depois a igreja, mas com Cornélio e sua conversão esta barreira é rompida e eles então entendem que Deus também tem um plano de salvação para os gentios igualmente como para eles. Nós muitas vezes temos uma tendência de querer encaixar Deus no nosso sistema teológico, na nossa forma de pensar e agir, mas Deus não se encaixa em nenhum sistema teológico. Deus é Deus, Deus é Deus, Ele está acima das nossas compreensões e das nossas, toda a nossa teologia. Deus está soberano e acima disso. E nós vemos isso nesta lição em Atos 10, 1 a 5, 34 a 36 e 45 a 48, no tópico 1. Então da lição nós vamos falar um pouco sobre o centurião Cornélio, que era um centurião da corte chamada Italiana, da corte Italiana. E diz no texto que ele era um homem piedoso e temente a Deus. O pastor de saudosa memória, professor Russell Shedd, que escreveu aquela bíblia de comentário Shedd, ele diz que este piedoso e temente a Deus, esses termos em Atos, indicam gentios monoteístas que participavam do culto na sinagoga, observavam as leis do sábado e sobre a alimentação. Cornélio tinha todas as qualificações de um prosélito menos a circuncisão e o batismo. Ritos indispensáveis à plena conversão ao judaísmo. Orava, já conhecia algo do evangelho. Talvez pedia que Deus lhe revelasse a verdade. Este homem vai nos dizer que ele era piedoso, temente, dava muitas esmolas ao povo e de continuo orava. Deus, porém, cremos que ele era um homem insatisfeito com as religiões gentílicas e com a filosofia do seu tempo. Ele tinha desejo pela verdade, ele queria conhecer mais sobre o Deus de Israel. Embora ele fosse um centurião que comandava cem homens ali, a espinha dorsal do império romano, do exército romano, havia uma insatisfação com todo o cargo que ele tinha, mesmo trabalhando por aquele grande império, e nada disso supria aquela carência de ele conhecer mais ao Deus dos judeus. Então, nos diz a história que ele, este homem pesadoso, teve uma visão, né? Ele viu um anjo que o chamou pelo nome, porque Deus é aquele que nos conhece pelo nome, e ele, nessa visão, é que ele deveria, então, chamar a Pedro, né? Para que Pedro o explicasse acerca do plano de Deus para ele, né? Ele ia revelar o plano dele para o Cornélio. Isso, o relato nos mostra que Deus se utiliza de métodos e formas diferentes para salvar as pessoas. Nós não podemos achar que Deus só salva de uma forma, né? Alguns poderiam questionar como que um oficial romano teve um privilégio desse de ter uma visão, mas nós não podemos prender Deus e as atuações do Espírito Santo dentro de uma caixa e achar que ele só age de uma forma, que ele pode agir de variadas formas. Ele é soberano e ele age como quer, com quem ele quer e da forma que ele quer. E nos diz, então, que ele deveria chamar a Pedro. E Pedro, por outro lado, também teve uma visão, né? Teve uma visão em que, no meio-dia, ele desceu um lençol do céu, e os irmãos conhecem a história, havia muitos animais imundos, e que ele deveria comer aqueles animais. Mas nem mesmo os judeus mais tolerantes da Palestina deixavam de observar as regras alimentares, da comida kosher, que é a comida separada dos judeus, para não se contaminarem. Mas a Bíblia vai nos dizer ali, em Atos 10, 9 e 16, que Deus adverte Pedro para não tornar comum aquilo que ele mesmo havia purificado. Então, para Pedro não se preocupar com isso, porque aquilo que Deus havia purificado não tem mais problema, né? Isso nos mostra, né? Que quando, então, Pedro chega à presença ali de Cornélio, né? No tópico 2, nós vemos que Pedro, então, vai reconhecer de que Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele chega à presença de Cornélio, e ele ouve toda a história de Cornélio, da visão que era para chamar Pedro, ele fica maravilhado e, então, Pedro reconhece, né? Ele diz ali, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 e 35. Esta era uma declaração que Moisés já havia feito, em Deuteronômio 10 e 7. O rei Josafá já havia feito, em 2 Crônicas 19 e 7. Reafirmada por Paulo em Romanos 2, 11, Efésios 6 e por Pedro, em 1 Pedro 1, 17. E isso é maravilhoso nós sabermos que Deus realmente não faz acepção de pessoas por classe social, por gênero, por escolaridade, por cor de pele, por cargos, seja pelo que for. Deus não faz, como está claro aqui na revelação que ele faz a Cornélio. E Pedro aproveita essa oportunidade para, então, realizar ali um grande, perdão, para realizar um curto, mas poderoso sermão que ele prega para a Cornélio e todos aqueles que estão ouvindo. E ele, então, relata o Evangelho de Jesus Cristo de forma poderosa, de forma específica, mas que a nossa pregação não precisa ser longa, mas ela precisa ser efetiva. E diz que todos ali na casa, enquanto Pedro ainda estava falando, diz que o Espírito Santo caiu sobre eles e eles se maravilharam e os ouviam falando em outras línguas. Versículos 44 e 45. Isso era inconcebível para aqueles judeus, pois como os circuncitos recebem o Espírito Santo, mas esse era já um evento escatológico, não é? Que era Deus demonstrando que aqueles gentios estavam sendo plenamente aceitos no corpo de Cristo, mesmo antes de serem batizados em água, eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falarem em novas línguas. E isso ainda acontece nos dias de hoje, não é, meus irmãos? Isso acontece. Os companheiros que vieram com Pedro ficaram tão maravilhados que o Espírito também era derramado sobre os gentios. E aqui o doutor Richards, ele vai nos dizer que Pedro tinha sido acompanhado por seis cristãos judeus. Posteriormente, o testemunho que eles deram de que o Espírito Santo realmente tinha sido dado aos gentios, foi crucial para convencer a igreja de Jerusalém de que Cristo se estende a todos. Novamente, vemos circunstâncias especiais para um evento em comum. Os gentios deram evidência da presença do Espírito falando em línguas. Posteriormente, Pedro relacionou isso com a experiência do Pentecostes. Como os gentios tinham recebido o mesmo dom que foi dado aos crentes judeus, obviamente eles foram aceitos por Deus. Assim, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Quando houve a necessidade de convencer uma igreja judaica cética de que Deus pretendia receber os convertidos gentios, foi dado um sinal especial. Nós não precisamos ser convencidos ou não deveríamos precisar. Nós sabemos pelas Escrituras que todos os que professam a Cristo como Salvador, quaisquer que sejam seus antecedentes, pertencem a Ele conosco. Em Romanos, Paulo vai reenfatizar, Romanos 10, 9, Ele diz assim, Com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Mas a história nos diz ainda no tópico 3, no subtópico 2, que os gentios então são batizados em águas, porque Pedro não quis deixar a oportunidade de também batizá-los em água, que nós cremos que é um símbolo, um símbolo exterior para o mundo, ver que agora nós estamos numa nova vida em Cristo, e deixando submerso a nossa velha, antiga vida. Por isso que Ele aproveitou essa grande oportunidade de batizá-los em água. E como diz aqui Matthew Henry, como foram inegavelmente batizados com o Espírito Santo, Pedro concluiu que não deveria recusar-lhes o batismo nas águas e a negar o sinal àqueles que têm recebido as coisas significadas pelo sinal. Aqueles que estão familiarizados com Cristo não podem senão desejar mais. Até aqueles que têm recebido o Espírito Santo devem perceber a necessidade de aprender diariamente mais sobre a verdade. Então nós vemos que a partir dessa maravilhosa atuação do Espírito Santo na casa de Cornélia, sua conversão, o batismo do Espírito Santo, o batismo nas águas, os gentios começaram a ser aceitos na comunidade dos fiéis. E foi isso que Pedro então vai relata para a igreja, em Atos 11, tudo o que havia acontecido. Pedro não discute teologicamente, ele somente explica toda a história e então é uma aceitação geral, unânime, de que Deus também havia enviado o seu filho Jesus, não só para os judeus, mas para que todo aquele que nele cresse viesse a ser salvo por ele. Por isso nós devemos continuar pregando este Cristo a todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus te abençoe e te use poderosamente na tua aula. Até a próxima, se Deus quiser. CPAD, a editora da Escola Dominical. O que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe.